Olá, 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 muito bom dia, espero que estejam super bem. Hoje é sábado, dia de relaxamento, de tratar de umas outras coisas que temos que tratar e estamos juntos novamente para agir, estamos no desafio do empoderamento, 31 dias. Temos estado o mês todo de janeiro a partilhar as nossas gargalhadas. Espero que estes vídeos todos tenham sido inspiradores para si e para as suas práticas. Eu tenho-me divertido imenso, tem sido realmente empoderador para mim, porque posso tratar em termos de paixão o que eu mais gosto de fazer, que é girar, e tenho a alegria de poder partilhar isso com vocês todos. E então, vamos continuar a acompanhar a nossa caixinha mágica. E hoje nos diz para estar atentos com os comportamentos ou feministas ou machistas, certo? Portanto, estar atentos e não permitir que esse tipo de situações aconteçam. Então, como é que nós vamos estar atentos? Vamos brincar que vamos por uns óculos imaginarios, e vamos girar enquanto estamos atentos e observamos. Vámosla! Apois! 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 Inspira e expira. Novamente, inspira e expira. E vamos celebrar. Muito bem, muito bem. Obrigada a todos por acompanhar este divertido desafio. E vemos amanhã novamente para continuar a girar. Obrigada até amanhã.